Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri E aí Sim, né Sabrina? Nem todo mundo tem coragem de fazer o que tu fez? Não é questão de coragem É questão de vontade Eu precisava de volta E o outro que precisava é de mim Pera, pera Você tá falando que você colou na prova Você tá falando que você colou na prova Eu sei que foi na verdade Sim, mas... É... Alguma coisa? Amor? Rodrigo? O que é isso? É... 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 Quem é você? Calma, Marias. Com certeza ela deve ter ido sair com o Digão. Os pais estão super preocupadas. Ela não volta pra casa desde ontem. É, meu. Eles estão sempre saindo juntos, mas ela não faz essas coisas. Ela não é disso, entendeu? Gente, eu conheço o Digão. Com certeza ele deve ter levado ela pra algum lugar legal. Se pá, já estão até fazendo check-in no Facebook. Então verifica aí, velho. Tá vendo? Estão até tirando com a nossa cara. Foto do homem do saco. Que coisa é essa? Não sei, não. Ah, dá uma zoada aí. Eu te garanto, princesa. Vou até zoar aqui que a gente vai responder. Ela é muito princesa, né? Tá vendo? Cuidado. Por que tá gravando, seu covarde? . 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 O que é que está acontecendo? Acabou tudo. De santa não tem nada, né? Não, não! Por favor, me perdoa, me perdoa, por favor! Eu não quis fazer isso, foi sem querer, foi só um engano! E de repente... Não, abre isso aqui! Como é que eu abro? Se perdoa, por favor! Me desculpa, perdão, perdão! Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco! Abre, eu preciso me confessar! Ai, padre! Que bom que estou aqui, meu Deus! Que bom! Agora eu posso me confessar! Senhor, me desculpa, por favor! Me mata, seu covarde! Seu merda! O meu pai vai te processar! Me mata! Tu vai ficar pra sempre! Te esconder atrás dessa máscara! Ah! 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 Ah ah! Ah! Ah 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 ah! Ah! Que bom que eu acho! Legenda por Sônia Ruberti